Nunca, tchau! 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 Cuánto tiempo te hizo falta para ver que no era yo, no era yo, no era yo Se te hablo a ti que não cumplei com a tua ambição Perfeição de lo que sou, de lo que sou Perdoe-me, mas eu não vou te convencer Perdoe-me por ser o que és Sou humana, sou humana Pura intensidade, para amar e odiar Sou humana, muito humana Na verdade, isto é o que farei Eu sei que cometo errores imortáveis E isso que com a voz superar Sou humana, muito humana 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 O que te encantou de mim Já não te faz tão feliz Todo giro que te pasó Oh, já não doi luz de tu jardim Como antes Como antes Sou humana, sou humana Sou humana Pura intensidade, para amar e odiar Sou humana, muito humana Ainda, muito humana É, na verdade Isso é o que é! O que te parece É, é um desastro, de ser como és O malo que ves É, mesmo que o tienes Sou humana Como tu É isso aí, eu não quero dizer Eu não quero dizer, eu não quero dizer So you're mine So you're mine So you're mine Pura intensidade para a maioria So you're mine So you're mine La verdad É isso é o que há Eu sei que comendo errores imbordáveis E penso que com amor são superáveis Eu sou humana como você Eu sou humana de fiel Soy humana de fiel Soy humana de fiel Soy humana de fiel Eu sou humana de fiel Eu sou humana de fiel